Paz e graça amado, sejam todos bem vindos ao meu canal, meu nome é Elisabeth Viegas, eu sou angolana, vivo atualmente no Reino Unido, na Inglaterra, você que abriu esse vídeo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, dar o teu gosto, partilhar e ativar o sininho para ficar dentro de todas as notificações do canal. Neste vídeo eu vou falar sobre a minha adaptação aqui na Inglaterra, vou falar sobre as vantagens e desvantagens de viver aqui na Inglaterra. Bom, a minha adaptação aqui está a ser boa, já estou aqui há seis meses, visto que os primeiros meses são os meses mais difíceis de se adaptarem a um determinado lugar, ou seja, de se adaptar às mudanças, porque as mudanças nas nossas vidas sempre têm que acontecer mesmo, de uma forma ou de outra, é necessário que nós às vezes saiamos da nossa zona do conforto para aquilo que são os nossos objetivos, os nossos sonhos e fora disso ainda, para aquilo que Deus também tem preparado para nós, então muitas das vezes é necessário nós sairmos da nossa zona do conforto. Bom, a minha adaptação, quando eu cheguei aqui para mim foi tudo, tudo, tudo uma novidade, né? Foi tudo muito novo, uma realidade muito diferente em relação ao nosso país, que é Angola, e com certeza foi um bocadinho de choque, eu ficava dentro de mim a me perguntar, será que eu vou me adaptar a isso? Será que eu vou me adaptar aquilo? Tive muitos perrengues também, né? Muitos perrengues, mas as coisas vão se encaixando pouco a pouco, dia após dia, é só nós nos abrimos, né? Porque principalmente nós, eu saí de um país muito diferente, né? Da Inglaterra, cultura, língua, clima, tudo mesmo, completamente diferente e é uma questão mesmo de você chegar com uma mente aqui aberta e estar disposto a aprender tudo desde o início, desde a língua, adaptar-se ao clima, o organismo também aí a fazer lutas e muita coisa, muita coisa. A adaptação não é algo assim tão simples, né? Mas, graças a Deus, as coisas, como eu já disse, estão a se encaixar aos poucos, né? Aos poucos estão a se encaixar, porque eu, quando saí da Angola, achava que eu sabia falar, quer dizer, que eu entendia, né? Não digo bem falar, achava que eu entendia, entendia, entendia inglês, mas quando cheguei aqui, a realidade foi muito, foi mesmo outra, porque o inglês, eu lá em Angola, eu já fazia curso de inglês, eu já fiz um curso de inglês, apesar de não ter terminado, mas estava muito bem e quando eu estava estudando também na faculdade, eu era uma boa aluna em inglês, né? Eu nunca tive negativas, mas aquilo é muito diferente da realidade daqui, né? Aquilo, quando estás a estudar, você aprende letra por letra e também não é a mesma coisa. Lá, em Angola, na escola de inglês, você aprende um tipo inglês, é um inglês mais formal e quando chegamos aqui, quando chegamos aqui, nem todo mundo, nem todo mundo vai falar contigo daquela forma que você aprendeu, aquele inglês da escola, te cumprimentar, how are you, e essa coisa tudo mais. Então, isso foi mesmo complicado para mim, porque as pessoas aqui cumprimentam mais, you are right? Are you doing? Are you okay? E às vezes eu não entendia, principalmente quando cumprimentavam, então, you are right? Aqui é mais essa, you are right? E are you doing? E eu não entendia mesmo nada, eu ficava, meu Deus, o que que essa pessoa está a falar? O que que essa pessoa está a falar? E por aí fora. Então, imediatamente também tive que me predispor a aprender mesmo inglês o mais depressa possível, né? fazer as minhas aulas online de inglês pela internet e procurar aplicativos que me ajudem a acelerar os meus conhecimentos, né? Da língua inglesa. Então, cada dia que passa, as coisas estão a melhorar, estão a se encaixar, já estou, a surdez do inglês já está a se soltar, já estou a conseguir ouvir melhor, porque também aqui as pessoas falam muito rápido, muito rápido mesmo, para conseguir, no princípio eu não conseguia atender um telefonema em inglês com uma outra pessoa em inglês a falar, mas agora, graças a Deus, com o tanto tempo, né? Já consigo perceber, já consigo também falar num bocadinho mais em relação ao princípio. Então, é como eu disse, né? Aos poucos, aos bocados, as coisas vão se encaixando. Então, vou começar a falar sobre as vantagens de viver aqui na Inglaterra, né? Bom, vantagens de viver na Inglaterra, né? Viver aqui tem muitas vantagens, né? Falando sobre a saúde, a saúde daqui é boa, a segurança, acontece em alguma coisa ou outra, mas é um país seguro, né? Tem segurança, sim, senhora. A vantagem também do governo, o apoio do governo, tens apoio do governo. Se por acaso, principalmente quando tens filhos, menores de idade, tens muito apoio. Se tiveres aqui legalmente e tens crianças, o governo vai te apoiar com as crianças, vai prestar atenção nas crianças e também nos pais, né? Essa é a vantagem. Alimentação, alimentação aqui é uma vasta, né? Tem, aqui é um país multicultural, então acabas encontrando de tudo um pouco. Os alimentos africanos, tem de tudo um pouco. Para quem é vegano, para quem gosta de comidas africanas, para quem é indiano, então tem de tudo um pouco aqui. Alimentação e também acesso à alimentação. O poder de compra, como aqui é muito alto, então tu podes comprar aquilo que quiseres, para te alimentares. Podes comer o que quiseres mesmo, né? Trabalhando, podes comprar aquilo que quiseres, porque até a alimentação aqui não é assim tão cara. A alimentação aqui não é tão cara. E aí, essas são as vantagens, né? Também tens acesso, tens muito acesso a outras coisas, por exemplo, a viajar pela Europa. Há fases aqui que os bilhetes, existem várias companhias de viagem, né? Há fases que os bilhetes estão bem acessíveis, então dá-te aquele acesso de ires conhecer outros países, né? Podes ir também de metro, viajar pelos países, outros países do Reino Unido para conhecer. Então, tem muito acesso, tem muito acesso. Não complicam muito para tirar de uma carta de condução. Também para comprar um carro não é tão difícil, né? Então, aqui tem muito acesso. Tens acesso também à formação. Por acaso, se tiveres dificuldade, pagar uma formação aqui universitária não é barato. Mas, podes tentar por uma bolsa de estudo e podes conseguir. Não há burocracia nenhuma, não há porquê filho de cigrano ou de fulano. Então, qualquer um diz que esteja legal no país, tá? Ajudar o país em alguma coisa. E eles reconhecem que quanto mais formarem quadros, melhor também é para eles. Então, não há muita dificuldade, muita burocracia quanto a isso. Também para abrir negócios, eu já me informei sobre isso. Para ter um negócio aqui, um comércio ou algo assim. Não é tão difícil, não há burocracia nenhuma. A questão aqui é estar legal e andar na linha, né? Não saís fora da linha, desde que não cometa as coisas que podem comprometer o teu cadastro. Então, isso não vai dificultar em nada na tua vida aqui. Então, viver aqui tem muitas vantagens, né? Essas são as vantagens. Agora eu vou falar das desvantagens, né? As desvantagens é, principalmente... A primeira desvantagem é a língua. A língua, né? Principalmente porque saís de um país que fala uma língua diferente, vieses para aqui. Até mesmo que tiveres alguns conhecimentos de inglês, Mas quando chegas aqui, a realidade é diferente, porque a forma deles falarem, falam muito rápido. Mas as pessoas também são pacientes. As pessoas são pacientes. E às vezes têm aquela paciência, se não estão a entender, vão ao tradutor. Perguntam qual é a tua língua, né? Que você fala, vão ao tradutor para traduzir. E algumas pessoas aqui, algumas pessoas são pacientes, sim. Se não estás a perceber, também podem repetir para ver se... Ou fazem com... Falam com gesto para ver se tu compreendes. Essa é uma das desvantagens. Outra desvantagem é o clima. Até seria a primeira desvantagem, o clima daqui. O clima daqui é muito instável. É muito instável. Em um dia pode fazer as quatro estações. Você às vezes acha que está calor, né? Vê o sol aí. Achas que está calor, vai sair. Quando chegas lá fora, está muito frio. Então o clima daqui é muito estável. Pode nevar num dia. Pode chover. Pode estar calor. E pode coisa... Pode fazer muito frio. Não só dia. Então é muito estável o clima daqui de Inglaterra. E outra desvantagem também é que as pessoas aqui, epá, são muito diferentes de nós. São da nossa cultura. As pessoas aqui são muito individualistas. Não se preocupam muito em procurar, em fazer amizades e por aí fora. Então isso também te torna um pouquinho mais solitário, né? Essa é a outra desvantagem, a solidão. Vai sentir uma solidão porque as pessoas não são idênticas às pessoas do teu país. E também vai haver uma barreira porque tu não falas a língua. Mas acredito que é mesmo já o ser deles. São mesmo... São frios, né? Os ingleses, a maior parte deles são frios. Os mais simpáticos aqui, até na minha cidade, são os velhos. Os velhos são simpáticos, estão sempre a cumprimentar, a tentar puxar uma conversa e por aí fora. E aí, então é isso. Esses são os mais simpáticos. E também outra desvantagem é que quando vens cá e tens criança, né? Tipo, eu tenho dois filhos bem pequeninos ainda, né? Então, tu vais ter que dar um stand-by na tua carreira, na tua profissão. Tu não vais poder trabalhar a tempo integral. Mesmo se... Porque também a escola ou a creche onde as crianças estão lá, praticamente vai te precisar a tempo integral. Eles podem ligar a qualquer momento e às vezes pode ter atividade lá na escola e a mãe tem que aparecer. Tem que estar lá. Acontece alguma coisa, a criança tem que estar lá. Então, você como está aqui, não tem condições de pagar uma babá e babá ou creche privada que é caro, né? Quer dizer, se tu trabalhas fora de casa e tiveres que arranjar uma babá, vais ter que pagar praticamente aquilo que você vai trabalhar e que vais pagar pra babá. Então, vale a pena você ficar desempregada e cuidar dos teus filhos a tempo integral. Algo que não é... Não digo que é mal, né? Não digo que é mal cuidar dos filhos a tempo integral, mas, tipo, numa casa, melhor que os dois estejam a trabalhar, né? É bom que os dois estejam a trabalhar porque têm sonhos em comum e também existem aqueles sonhos particulares e por aí fora. Então, essa também é uma das desvantagens, né? Quando tens crianças, é complicado teres um trabalho. Consoante o tempo, quando elas vão crescendo, quando as... Quando... Porque quanto mais elas crescem, também mais tempo de escola elas têm, né? E depois vão ter já 30 horas semanais, aí já vais poder arranjar um emprego, entrar pra um curso fora de casa, pra te socializar mais com outras pessoas, para poder, então, seguir com a vida mais em diante E essa solidão não ficaram assim tão, tão intensa e outra desvantagem também, uma das principais desvantagens mesmo é a saudade da família, saudade da tua terra, saudade daquelas pessoas agitadas, né? Do calor humano, da Angola, da Angola, e... E essa é das desvantagens e uma das que mais afetam, né? Uma das que mais afetam, por isso que nós quando vamos demigrar, vamos sair do nosso ninho, da nossa zona de conforto É importante termos isso em mente E aquele vazio que nós sentimos, colocar sempre Jesus aí dentro, pra que Ele toma conta de ti e preenche aquele vazio que tu estás a sentir, porque não é nada fácil Principalmente nos dias frios, nos dias muito frios, parece que aquela... a saudade, o coração quase que congela de tanta saudade, né? Então, é isso E essas são as vantagens e desvantagens de viver aqui na Inglaterra E tem também muitas coisas que eu gosto de viver aqui, né? Aqui tem muitos espaços verdes, eu gosto muito disso Tem muitas atividades em que as mães podem ir com os filhos Tem muitos espaços para as crianças estarem, para estarem com os pais E é isso Então, essa é uma das coisas também que eu gosto de estar aqui As pessoas prestam muita atenção às crianças Pra eles, criança é prioridade Crianças aqui têm prioridade E as pessoas também, algumas pessoas, né? Não digo todas, mas algumas pessoas são muito gentis, muito educadas Não fazem aquela enchente em um determinado lugar As pessoas sempre sabem que têm que fazer uma fila por ordem de chegada Quando abrem a porta, se está a vir alguém, vão esperar até a pessoa chegar Isso já acontece várias vezes na escola Quando vou levar os miúdos, né? Se eu estiver ainda distante, a pessoa já me vê que eu estou aí pra lá Então ela vai segurar a porta até eu chegar E é isso, é isso Então, essas são as vantagens e desvantagens, então, de viver aqui na Inglaterra Do meu ponto de vista Como eu já estou aqui há seis meses Então, essas são as coisas que eu vi, né? Como vantagens e desvantagens de viver aqui na Inglaterra Espero que você tenha gostado desse vídeo Mais uma vez eu peço Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Dá o seu like, comenta, partilha E ative o sininho pra ficar dentro de todas as notificações do canal Muito obrigada por assistir Beijo nos vossos corações E fiquem com a paz do Senhor que excede todo entendimento Bye, 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 bye